De volta galera com mais um vídeo para vocês aqui no canal Júnior e Tuano Gamer Se você ainda não faz parte das redes sociais, todos os links estão na descrição Aqui no Youtube, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nada E se tornar membro com apenas R$ 1,99 por mês que você vai estar ajudando o meu trabalho Bom galera, vocês já estão acompanhando imagens da versão recém lançada Director's Cut do Ghost of Tsushima E hoje eu vou trazer uma análise completa dessa versão para vocês Inclusive comentando o que nós já vimos aqui no canal acerca desse game Bom galera, anteriormente aqui no canal a gente já tinha feito a análise do modo retrocompatível do Ghost of Tsushima Para o Playstation 5 Agora vocês estão vendo as imagens de como o jogo roda no PS4 Pro Usando o modo qualidade, ele tinha dois modos O modo de performance e o modo qualidade No modo qualidade ele rodava em 1800p com upscaling para 4K Com algumas quedas abaixo de 30 frames Quando teve um patch agora para o Playstation 5 Mesmo jogando no modo retrocompatível Não compensava mais usar o modo performance, por exemplo Que também era travado a 30 frames, porém era mais lisinho Agora compensa realmente usar em retrocompatibilidade o modo qualidade 1800p com upscaling para 4K A qualidade gráfica um pouco melhor E já estava rodando a 60fps lisinho Não está sozinho, Jin Seu pai é o vento nas suas costas Sua mãe Os pássaros nas árvores E meu tio? Ele vai dizer Na pira do seu pai Obrigado, Yuriko Bom, agora a versão Director's Cut Primeiro, ela é uma versão que veio sendo aí cobrada, né? Ela tem um valor adicional pra você adquirir essa versão E vocês estão vendo que a qualidade gráfica é impressionante sim Mas o jogo já era bonito E eu senti falta de algumas coisas Por exemplo, nesse cenário a gente percebe que Não houve um upgrade Seja na iluminação, seja nos reflexos Inclusive, eu achei que por ser uma versão Que a desenvolvedora está cobrando, né? Pra você adquirir Que poderia ter, por exemplo, uma opção de Ray Tracing Já que a gente não tinha na versão retrocompatível E que nesse jogo caberia muito bem por causa dos reflexos da água Que ia ficar muito bonito Já que o cenário do game é muito bonito O que a desenvolvedora consertou Que era um problema na minha visão É porque não tinha o locon Pra você travar a mira no adversário Então Você ia pra briga Eu deixei destravado Só pra mostrar pra vocês nessa cena agora Que vocês estão assistindo E você começava a brigar ali E tinha hora que o seu boneco Tava tentando combater ali com o vento Não acertava o adversário Ficava meio perdido Era uma batalha livre ali Meio perdido Então agora você pode ligar, né? Pra travar a mira E fica bem mais interessante Como vocês vão ver agora Que eu consigo travar a mira e fazer combos É melhor fazer combos Em um inimigo mais forte, por exemplo Olha só Vou travar agora E eu consigo dar aquele Aquele empurrão, né? Que nem eu fiz na cena anterior Só que eu consigo já emendar o golpe Peguido no mesmo No mesmo inimigo Porque não vai destravar Enquanto esse inimigo não morrer Eu posso travar em outro Parece aquele simbolozinho vermelho, né? Pequenininho em cima do boneco ali Do inimigo E isso era um erro Tá, galera? Porque o jogo Ele tem uma pegada Muito parecida com o Assassin's Creed E tinha que ter, né? Então isso era um erro Bom, vamos lá então Performance Vocês estão vendo ali em cima Que tá em 4K Porque essa é a novidade Dessa versão Ela é 4K nativo De frente do 1800P Com upscaling E durante a gameplay É 60 frames Do mesmo jeito que já era Com o patch retrocompatível E roda lisinho Tá? Sem problemas Bom galera, nessa versão Directors Cut Vem também ali Uma expansão do mapa E algumas coisas Adicionais Mas é 150 reais Mas é 150 reais Falando em 30 frames Teve uma coisa que eu não tinha notado No vídeo anterior Galera que joga no PS4 Pro Pode me ajudar E deixando nos comentários Porque eu não fiz esse teste No PS4 Pro Mas no Playstation 5 Nessa versão Directors Cut As cutscenes São travadas a 30 frames Tem um dropzinho De frame aqui ou ali Nada que comprometa Mas é travada a 30 frames E eu acredito que é uma opção Da desenvolvedora Porque o hardware Rodaria a 60 frames Eu não sei o que eles fizeram aqui Mas tá rodando a 30 frames As cutscenes E a gameplay a 60 fps Beleza? Bom galera Se vocês puderem adicionar Mais alguma coisa Deixem aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aguardo vocês na próxima Valeu Tchau, tchau Cantarão sobre Nossa vitória